Salve, salve rapaziada, aqui é o Tarantik mais uma vez, rapaziada, vou tá trazendo uma série de vídeos aí do Platinum ao Dima o Champion E é isso rapaziada, quem gostar se inscreve no canal, deixa o like, tamo junto rapaziada, é nóis Acompanhe o canal do Pinax aí rapaziada, Pinax R6, fechou, o bichão é monstro, e é isso rapaziada, acompanha aí a série E é nóis, acompanha aí, pode falar agora rapaziada Pô cachorro, valeu véi Tamo junto Agora eu vim de como eu vou chorar rapaziada Nota que tomou Tava lá na janela Nota, ele vai ruxar uns três passarão, tem que tirar três caras passarão O cara em baixo É, eu também acho Tô tomando dano Tô entrando aqui Mano, não tem nada, só tem um arame velho Passarela, passarela, passarela Entronaram O que é isso? Nossa O bird é aonde? O bird é aonde? Não tem ninguém Peguei dois drone Peguei dois drone Vem aí Vem aqui do lado, marca esse cara da vez do lado Toma aí, como ele tem ninguém lá Oh, queimaram alguma rune aí Vamos abrir corredor Boa não, peguei Boa Peguei Não vai lá Queima, queima, queima Queima, queima, queima Vai Vai vim aí, macho Vai vim aqui o cara O cara em baixo, pegou? Peguei Peguei Passarela 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 Meu Deus do céu Racer entrou que eu tô com 50 de vida Nossa, eu não morre Boa Boa caramba, vamo Boa 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 Matou? Matou Tinha que eu tava saindo Não, já não Não, ele matou Já não Não, Vitor Não era pra ter reforçado aqui nada Pra ter feito o pix Deixa eu afirmar Deixa eu mandar uma coisa legal aí nesse WhatsApp Devia ter ido de ca... de... De 12 Tem alguém de idoso Não sei o que eu peguei Devia ter ido de... maestro Tem alguém de idoso Não sei se foi esse que eu peguei Tô 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 Fiquei dois drones já. Vai entrar, vai querer entrar no banheiro aí. Nossa, que bala, véi. Caralho. Ai, desmolado assado, véi. Fiquei comigo, que fora, que fora. Cara aqui. Acho que tá em cima agora. Ó. O maluco tá durando, né, véi? Um gol, light. Coda aí o... coisa. Ó, vamo. Vai. Para com essa mongolice aí, mongoloite. Ó, cê é o.... Essa balc do caramba, véi. Tardado. Tô achando que tem alguém em mergulho já em Meu Deus do céu vei Tá lá fora 12 pangaré Pode, é um bolado aqui Meu Deus, olha essas... Essa... Eu caguei, mano, sei como esses garotos me preguem É, tem que colocar sempre atrás do jeve Mano, não pegaram os alçapões, né? Você vê o cara lá em cima, né? Certeza? Hum... É, ele pegou, pegou Pegou todos Parece... Esse negocinho parece um chicletinho, assim Tô rushando, rapaziada É aí, Orange, que você? Nossa, mano Três caras lá comigo Não acredita, nossa, mano Eu meei muito aí do banco Tomei Eu morreu Não, tem flores aqui Não, tem flores aqui Não tem flores aqui Não tem flores aqui Pera que cara vai droga Meu Deus do céu Pinei tudo O que? O que é? Triste, velho Triste Ah, mas ele já tava marcando, velho Que alguém ia descer Hum, merda Ah, ok É aí mesmo Oh, eu peguei com você Tá balinhando ele, velho É, você tá botando a cara do mesmo jeito Deitou? Já tá avançado aí, Vito Tá avançado Boa Pega o bagulho Pega o bagulho Pega o bagulho Quando der O maluco vai ganhar o jogo Tira a cara, tira Cara É, não deu Vai, 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 vai Meu Deus Olha o caminhar Meu Deus Recarrega, porra Ai, comigo Comigo, comigo Não recarregou essa merda, velho Não, espota não Tá no pingue amarelo Pingue amarelo É o cara que tá espotando É o... É o maluco, é Não, espota não Marinho, fica espotando, mano Nossa Caraca Caraca Tô Desculpa A li Boa Vinicius, jogou muito. Vai refusar logo. Vai refusar logo. Vai refusar logo. Já pensou ele morre no gulho? Mano, eu ia dar risada, mas eu ia tiltar. Isso é maldade. Tá porreto. O bagulho não recarregou, velho. Ah mano, eu pinei também. Ei bradinho, também tem gratidão. Você vai entrar rápido aqui no mergulho. Vem comigo rápido, o Orochi. Orochi tá do outro lado. Quem tá aqui comigo é o bug? Não, é o Atuli. Não, eu. Eu. Vem, vem, vem. Vou marcar a coisa amarela. Calma aí, calma aí. Não, mas você dá uma retada. Vem, vem, vem. Vem. Onde que ele tá, viado? Tá aqui, tá aqui, tá pulsando aqui, ó. Peguei a rune. Ah, o pulse, mano. Esse maluco virou a cara, viado. Virou as costas pra ele, velho. Boa, Vinicius. Tem um cara aí mesmo, aí mesmo. Tá aí, tá aí, tá aí. Peguei ele, peguei ele. Viu? Viu comigo, amarela, amarela, amarela. Peguei ele. Ai! Tirou uma corredora, entra no bomba. Não morreu, mano. Vai! Meu Deus. Já foi mais um, ainda mais um, rapaziadinha. Rapaziada, eu fui em frente do aço. É isso. Nossa, não fiquei em primeiro, mano. É isso, rapaziada. Quem gostou, se inscreve no canal, tá ligado? Vai ser uma série, então vai ter mais vídeos como esse, tá ligado? Tamo junto, só vou ver quantos pontos eu ganhei pra poder encerrar o vídeo. Ganhei 70 pontos, tá suave. É isso, rapaziada. Acompanha o canal aí, tamo junto, é nóis. Sim.